O projeto será comandado pela Casa Militar em parceria com o Ministério da Defesa e deverá ocorrer no período de férias letiva, na primeira quinzena de julho de 2020. O projeto Vundum é uma atividade, uma ação interministerial do governo federal e é voltado para atender ao estudante universitário para conhecer a realidade do país, do estado onde vive, outros aspectos da realidade que vive, porque às vezes a gente fica muito preso no município em que vive e na teoria do curso, então é a oportunidade também de pôr em prática esses conhecimentos. Dentro dessa atividade tem a contrapartida do jovem universitário que é levar conhecimentos, boas práticas, técnicas novas e aperfeiçoadas que estão sendo desenvolvidas na academia para trazer capacitação para a população. O projeto busca ainda despertar no universitário brasileiro o sentido de responsabilidade social coletiva em prol da cidadania, do desenvolvimento e da defesa dos interesses nacionais, o que contribuirá com a formação acadêmica. Esse trabalho é específico das instituições de ensino superior, então elas, as instituições vão fazer um diagnóstico dos municípios definidos, nesse caso aqui, nessa operação, Operação Teixeira, o governo do estado, juntamente com a Casa Militar, abraçaram e vão dar infraestrutura. Então quem está definindo os municípios onde vão se realizar essas operações é o próprio governo do estado. Então as instituições de ensino, elas vão fazer um diagnóstico desses municípios definidos por operação, ver a sua potencialidade, as necessidades, os índices de necessidade social, de saúde sanitária, e vão propor ações nesse sentido. Na versão regional do projeto, o governo do estado de Rondônia assume o papel de deslocamento dos universitários que são prioritariamente de instituições de ensino superior de Rondônia. O objetivo é levar os alunos de grandes centros urbanos a cidades distantes, apresentando a eles uma realidade muitas vezes desconhecida. Um município que tem uma potencialidade turística, eles vão fazer um levantamento nesse diagnóstico e vão propor oficinas e minicursos para as lideranças, para a comunitária, para os próprios funcionários, em explorar, desenvolver esse potencial turístico. Para as lideranças, formalizando um conselho de turismo, trazendo orientações de como trabalhar isso, a comunicação também dos gestores com o município, com as pessoas do município, para desenvolver esse potencial. No caso de uma deficiência ou de uma necessidade de índices sanitários deficientes, vai estar nesse diagnóstico um estudo e eles vão propor também ações na área de educação ambiental, de saúde, para potencializar a capacidade de melhorar esses índices. Para o projeto foram selecionados cerca de 11 municípios, porém, apenas 10 participarão. A assinatura entre o governo do estado e as instituições de ensino superior serão realizadas entre os dias 10 e 12 de dezembro. Os 10 municípios contemplados com o projeto foram Teobroma, Urupá, Jaru, Jorge Teixeira, Campo Novo, Seringueiras, Costa Marques, São Francisco do Guaporé, Presidente Médici, Castanheiras, Novo Horizonte e Alto Alegre dos Parecis. Alguns alunos e professores, que já participaram da primeira edição, se sentiram na obrigação de retornarem, como é o caso da professora Zilanda. Eu acho que é importante, porque cria, tanto nos professores que vão, como nos acadêmicos, aquele espírito solidário, da gente poder estar ajudando as populações, certo? E é assim, de um ganho muito grande, porque as pessoas, os alunos, eles conseguem ver na prática, a realidade das comunidades, então, eles mudam, isso muda a visão deles, a maneira deles poderem trabalhar, a abordagem que ele tem que fazer com as pessoas. Então, assim, é de um ganho que as pessoas não têm ideia o que é esse projeto rondom. Cada município é contemplado com dois locais de atuação, duas equipes, formada por oito alunos e dois professores de universidades distintas. Além disso, eles terão missões diferentes, na busca de atendimento às necessidades do poder público municipal. O próximo passo para a execução do projeto rondom será a realização de uma reunião na capital do Estado, com a presença de representantes do Ministério da Defesa, onde será assinado o termo de cooperação com o governo estadual. Em seguida, o Ministério da Defesa lançará o edital do projeto rondom, a fim de selecionar as instituições que participarão do projeto. A partir de agora vai ser lançado o edital, as instituições de ensino vão mandar suas propostas, tendo aprovado sua proposta, ela vai ter uma missão, uma viagem precursora, onde eles vão ao município ajustar essa proposta, seu trabalho proposto para aquele município, conversando com as lideranças e os gestores, volto, seleciono seus alunos, e aí em julho de 2020 nós vamos partir para a operação.